O Neon de Santa Luzia, quero ver O Neon de Santa Luzia, quero ver Se deu bom de invadir, vamos então pra enfermaria Eu sou o Jorge Pé Grande, eu moro em Santa Luzia Tem pipoca e escova, tem André André Caminhoneiro Tem vissone do Ineléu, e só dá seu futebol Toca a Bia Nianti, vem embora e te agrediu Tio Carly Mangueira, sou com o Pia, que vazio De soltar o incorporado, geral vê que a gente expulsa Tito crowd e empatia, sou com o Ré, que derrubo Incorporado, o boy de formante vem O Neon de Santa Luzia, o terror do tailandês Incorporado, o boy de formante vem Arais, aria , aria , aria , aria , aria , aria pullsong forever, assa e ingressor O que? Com a gente você não pode! Com a gente você não pode! União Santa Luzia, eu não tô com certeza Franco, cruzado, caderneta e baiano Idete, palmeira, estrela e o moleque da maçã O bom de Santa Luzia, na fazenda, ninguém pode A tua toma tocante, bala e bala no domingo Tu tá com o outro, e todos que tanto é pomô E tu é bicho macrão, porque morreu da gente E todos que tanto é a pô, disputando o tiradeiro Tu é bicho macrão, porque morreu da gente E todos que tanto é a pô, disputando o tiradeiro Tu tá com o outro, e todos que tanto é a polô Tu tá com o outro, e todos que tanto é a polô Tu tá com o outro, e todos que tanto é a polô Quem manda no brazo a viva nem precisa responder É pior que terremoto faz o baile estremecer É o tanque de guerra que esculacha os alemão É o bom de Santa Luzia maltratando sem perdão É pior que terremoto faz o baile estremecer É o tanque de guerra que esculacha os alemão É o bom de Santa Luzia maltratando sem perdão Ajoelhou amigo, vai ter que rendar Segura a rua 12, a santa guatemala Ajoelhou amigo, vai ter que rendar Segura a rua 12, a santa guatemala Até os alemão, para a gente bater palma Eu sou da rua 12, união com a Guatemala Até os alemão, até os alemão, para a gente bater palma Eu sou da rua 12, união com a Guatemala Eu sou da rua 12, união com a Guatemala Eu sou um imócrans Eu sou um imócrans Eu sou 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 Eu sou